Em ritmo de seresta, Fernando Dô, pra baixar nossos corações, ao vivo. Sinto que você está dividida, entre ele e eu. Ou sabe o que é melhor pra sua vida, se é ele ou eu. Vejo que esta dúvida lhe cala, toda vez que alguém, vai lhe perguntar quem mais te agrada, eu mesmo sei. Eu já fiz e tudo pra entender, o que me faz tão parecido assim com ele. O que me faz que você procure nele, o que eu tenho que ele ainda não te deu. Diga quando os dois tem mais, se rupe, o que mais sofre, quando você vai embora. Eu só lhe digo, se tem alguém que lhe adora, esse alguém sou eu. Se ele tem seus beijos, seus carinhos, também tenho eu. Se ele chora quando está sozinho, também choro eu. Eu já fiz e tudo pra entender, o que me faz tão parecido assim com ele. O que me faz, o que você procura nele, o que eu tenho que ele ainda não te deu. Diga quando os dois tem mais, se rupe, o que mais sofre, quando você vai embora. Eu só lhe digo, se tem alguém que lhe adora, esse alguém sou eu. Hoje que a noite está calma, e que minha alma esperava por ti. Apareceste afinal, torturando este ser que te adora. Volta, fica comigo, só mais uma noite, quero viver junto a ti. Voltas meu amor, fica comigo, não me despreze. A noite é nossa, e o meu amor pertence a ti. Hoje eu quero paz, quero ternura em nossas vidas. Quero viver, por toda a vida, pensando em ti. Hoje que a noite está calma, e que minha alma esperava por ti. Apareceste afinal, torturando este ser que te adora. Volta, volta, fica comigo, só mais uma noite, quero viver junto a ti. Voltas meu amor, fica comigo, não me despreze. A noite é nossa, e o meu amor pertence a ti. Hoje eu quero paz, quero ternura em nossas vidas. Quero viver, por toda a vida, pensando em ti. Mais uma, pra tomar cachaça, em ritmo de serés. Garçom, olhe pelo espelho, a dama de vermelho, que vai se levantar. Note, e até orquestra, fica toda em festa, quando ela sai para dançar. Essa dama já me pertenceu, e o culpado fui eu da separação. Hoje eu estouro de ciúme, ciúme até do perfume que ela deixa no salão. Hoje eu choro de ciúme, ciúme até do perfume que ela deixa no salão. Já sou um abismo, apaga a luz da minha mesa. Eu não quero aquela morte, em mim tanta tristeza. Paga mais uma garrafa, e onde eu vou me embriagar. Quero dormir para não ver, outro homem em meu lugar. Garçom, olhe pelo espelho, a dama de vermelho, que vai se levantar. Norte, e até orquestra, fica toda em festa, quando ela sai para dançar. Essa dama já me pertenceu, e o culpado fui eu da separação. Hoje eu estouro de ciúme, ciúme até do perfume que ela deixa no salão. Hoje eu estouro de ciúme, ciúme até do perfume que ela deixa no salão. Hoje eu estouro de ciúme, ciúme até do perfume que ela deixa no salão. Hoje eu estouro de ciúme, ciúme até do perfume que ela deixa no salão. Hoje eu estouro de ciúme, ciúme até do perfume que ela deixa no salão. O telefone de contato é 77-999-7309-98 Fernando Dobro em Ritmo de Seresta Mais uma noite, não pude esquecer um só instante Lembrei assim de todos os momentos que eu te fiz sofrer Duvidei do teu amor a cada dia Quis ser donos do seu pensamento Ilusão, e hoje vejo o que restou de mim Talvez agora, depois que tanto tempo se passou No seu coração, a mesma saudade fez você lembrar Quando a gente ama e enlouquece Quase sempre esquece de dizer Então vem amor, vamos acender nossa paixão Meu coração está pedindo amor E é só você quem pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora Vem amor, não demora Venha me amar Não tenha medo de voltar pra mim É tão bonito a gente perdoar Eu te amo de verdade É a nossa felicidade Te pedindo pra ficar Meu coração está pedindo amor Então vem amor, meu coração Meu coração está pedindo amor Está pedindo amor, meu coração Talvez agora, depois que tanto tempo se passou No seu coração, a mesma saudade fez você lembrar Quando a gente ama e enlouquece Quase sempre esquece de dizer Então vem amor, vamos acender nossa paixão Meu coração está pedindo amor E é só você quem pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora Vem amor, não demora Vem a minha mão Não tenha medo de voltar pra mim É tão bonito a gente perdoar Eu te amo de verdade É a nossa felicidade Te pedindo pra ficar Meu coração está pedindo amor Está pedindo amor Meu coração Meu coração está pedindo amor Está pedindo amor Meu coração Música Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor está indo água abaixo Se deixar virar relaxa Temporal apaga o fogo Porque você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Nos seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz Que já comeu Não vê novelas nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfação é você Você se esqueceu Que dentro desta casa eu existo Em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu quem te incomoda Pra te fazer feliz Suiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você é quem vai tomar a decisão Decida se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido E desse jeito E desse jeito eu não estou aguentando Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto ainda te amo E no teclado da paixão Meu maestro Marivan Oliver Ao vivo Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor está indo Água abaixo Se deixar virar relax Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Seus beijos não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfação é do seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 Que em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomodo Pra te fazer feliz Suiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você é quem vai tomar Você é quem vai tomar a decisão Decida se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido E desse jeito eu não estou aguentando Decida e pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto ainda te amo O telefone contato é 77999-730998 Leva Fernando Dogo em qualquer lugar do Brasil Ao vivo Em ritmo de seresta E esse é pra quem gosta De lembrar de antigos amores E retorna Naquela Boate azul E tomar aquele velho whisky Curtindo o Fernando Dogo Em ritmo de seresta Pra todo o Brasil Ao vivo Doente de amor Procure remédio Na vida noturna Como a flor da noite E um ambuá Aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor E a gente cura E curar a dor Deste mar de amor Deste mar de amor Deixando as respostas Deixando as respostas Sozinho de novo E não consigo E não consigo Me lembrar sequer E não consigo Qual é o nome Daquela mulher A flor da flor do amor De azul E pra baixo E pra baixo E pra baixo E a dor do amor E quando a noite Nós chegou Agonizando No perão da aurora Os integrão da vida noturna Se foram dormir Se foram dormir E a dama da dor Que estava comigo Também foi embora E deixaram-se as portas Sozinho de novo E vi que sair Saindo de que jeito Se eu nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em um ambuá Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual é o nome Daquela mulher A flor da flor Na boate azul A flor da flor As ardorinhas voltaram E eu também voltei Usando o velho rio Que o dia que deixei Nós somos andorinhas Que vão e que vêm À procura de amor Às vezes volta cansada Perida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual a andorinha Eu parto sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha Voando sozinha Não faz verão As andorinhas voltaram Eu também voltei Eu também voltei Usando o velho rio Eu também voltei Eu também voltei Eu também voltei Igual a andorinha Igual a andorinha Igual a andorinha Eu parto sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha Uma andorinha Voando sozinha Não faz verão Eu também voltei 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 Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde veio e nem pra onde vou De onde veio, não importa se o que já passou O que importa é saber pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tem o sol como abrigo Traz o que é seu e vem morar comigo E um apalhó no canto da serra Será o nosso abrigo Traz o que é seu e vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Doce meiga senhorita Vem morar comigo Meiga senhorita Comigo Doce meiga senhorita Vem morar comigo Aqui é pequeno Doce meiga senhorita Vem morar comigo Doce meiga senhorita Vem morar comigo Meiga senhorita Meiga senhorita Meiga senhorita Comigo Doce meiga senhorita Mais uma Pra quem sofre de amor Fernando Domo Em ritmo de sereste Eu era tão feliz Eu tinha um grande amor Que um dia foi embora E só deixou saudades Agora quem eu sou Não teve dó de mim E isso dói demais De dia eu chorei De tarde eu penei De noite não tem mais Eu já tentei mudar Fazer com outro amor Mas juro que estranhei Cozai eu não gozei Meu mundo acabou Aquele amor que faz gostou Me deixou Aquele amor que faz gostou Me deixou Eu era tão feliz Eu tinha um grande amor Meu dia foi embora Só deixou saudades Agora quem eu sou Não teve dó de mim E isso dói demais De dia eu chorei De dia eu chorei De tarde eu penei De noite não tem mais Eu já tentei mudar Fazer com outro amor Mas juro que estranhei Mas juro que estranhei Cozai eu não gozei Meu mundo acabou Aquele amor que faz gostou Me deixou Me deixou Aquele amor que faz gostou Me deixou Aquele amor que faz gostou A vida passa telefono E você já não me atende mais Será que já não temos tempo Nem coragem de dialogar Ainda ontem pela praia Alguma coisa me lembrou E veio a noite os namorados Se encontrando E eu estava só Vamos ser outra vez nós dois Vamos ser outra vez nós dois Vai chover Vai chover Vingos de amor Oh, 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 oh Será que já não temos tempos nem coragem de dialogar? Ainda ontem pela praia alguma coisa me lembrou você E veio a noite os namorados se encontrando e eu estava só Ainda ontem pela praia alguma coisa me lembrou você E veio a noite os namorados se encontrando e eu estava só Vamos ser outra vez nós dois Vai chover Pincos de amor Vamos ser Outra vez nós dois Vai chover Pincos de amor Pincos de amor E pra ver o paraíso Nem que eu perca meu juízo Eu vou voltar pra você Só pra ter tua amizade Nem que eu morra de saudade Eu vou voltar pra você Fui querendo teu abraço Eu senti o teu cansaço E o meu coração doeu Vou olhando o meu tropeço Minha vida pelo avesso Minha vida pelo avesso E eu não achei você Na verdade o que eu não achei você Na verdade o que eu digo é da boca pra fora Eu não sei ir embora Tua força me andrei E assim vou vivendo Sorrindo Chorando Vou me acostumando Do jeito que és Querendo ou não Sou fiel como um cão Estou sempre aos teus pés Querendo ou não Sou fiel como um cão Estou sempre aos teus pés Nem que o mundo se acabe Nem pra ter felicidade Eu vou voltar pra você Nem que eu seja castigado Mesmo sem ser ocupado Eu vou voltar pra você Foi quando eu quis o teu beijo Que eu senti o teu desejo Quase que chegando ao fim Foi olhando a realidade Não se foge da verdade E você fugiu de mim Na verdade o que eu digo é da boca pra fora Eu não sei ir embora Tua força me andrei E assim vou vivendo Sorrindo Chorando Vou me acostumando Do jeito que és Querendo ou não Sou fiel como um cão Estou sempre aos teus pés Querendo ou não Sou fiel como um cão Estou sempre aos teus pés Fernando Doutor Fernando Doutor Ao vivo Em ritmo de seresta Eu já sofri E até chorei Sozinho E sem ninguém Mas de repente Apareceu O amor Em mim Nasceu Quero bem alto ao mundo Teu gritar E sou feliz E que tenho Alguém Para amar Agora eu posso dizer Adeus Solidão Pois sei que o amor Tomou conta do meu coração Eu nunca mais Quero lembrar Daquilo que passou Sei que este amor Irá fazer Irá fazer De tu amor Vem me Esquecer Quero bem alto ao mundo Inteiro gritar Que sou feliz Que sou feliz E que tenho Alguém Para amar Agora eu posso dizer Adeus Solidão Pois sei que o amor Tomou conta do meu coração Hoje eu só penso Em meu bem Com todo Do meu Calor Sei que agora Eu encontrei Tudo Tudo Do que Sonhei Quero bem alto ao mundo Inteiro gritar Que sou feliz E que tenho Alguém Para amar Agora eu posso dizer Adeus Solidão Pois sei que o amor Tomou conta do meu Coração Quero bem alto ao mundo Inteiro gritar Que sou feliz Que sou feliz E que tenho Alguém Para amar Agora eu posso dizer Adeus Solidão Pois sei que o amor Tomou conta do meu Coração Tchau 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 E essa música Eu dedico Para o meu pai Que hoje mora com Deus E eu tenho certeza Que está no bom lugar Saudades Pai Lá vou eu Pelo caminho Que levou Meu pai Lá vou eu Passar por onde Passaram Meus ancestrais Lá vou eu Deixar também A semente A semente que plantei Já germinada Dando frutos e sementes Que com certeza Como eu Serão decentes Igual àquele Que se foi Eu chorei Vou caminhando De cabelos Brancos Chegando Ao fim da estrada Vou encontrar Vou encontrar O meu velho pai Na mais bonita De todas as moradas Vou caminhando De cabelos Brancos Chegando Ao fim da estrada Vou encontrar O meu velho pai Na mais bonita De todas as moradas Lá vou eu Deixar saudades Pra quem vai ficar Lá vou eu Passar na estrada Onde todos Vão passar Adeus Não sou o primeiro E nem o último A partir Meu pai se foi Eu agora estou indo O velho trono De madeira Está caindo No meu lugar Um outro futuro Vai surgir Vou caminhando De cabelos Brancos Chegando Ao fim da estrada Vou encontrar O meu velho pai Na mais bonita De todas as moradas Vou caminhando De cabelos Brancos Chegando Ao fim da estrada Vou encontrar O meu velho pai Na mais bonita De todas as moradas Brancos 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 Eita, meu amigo Neto, Neto da caçamba, essa é pra você, eu também gosto Beleza, amor, se não for perde muito, tem outra chance pela última vez Ouça os apelos de quem canta e chora, e seu ex agora não quer ser mais ex Passe comigo um fim de semana, em uma cabana e presa em meus abraços E até duvido que segunda-feira você ainda queira dormir em outros braços E até duvido que segunda-feira você ainda queira dormir em outros braços Como um geólogo do seu coração, desde que eu dei seu corpo sem ver Vem, ponha solto num quarto trancado, e eu faço o pecado que nos leva ao céu Depois da volta na troca de afeto, no seu alfabeto eu vou doar ao Z E ainda tem surpresa que eu só conto, onde eu marco a ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto, onde eu marco a ponto no seu ponto G Se dá meu gosto e aquece meu corpo Receba o dito de mim e a mulher Torna possível ou quase impossível Só será possível se você quiser Ouro por Deus e se ouve um sim Você será por mim eternamente amado Eu sei de muito que se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito que se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Tenho um coração Dividido entre a esperança e a razão Tem um coração Bem melhor que não tivera Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu límpio de um aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Dentro de ti Um peixe Um peixe Para infertar de corais Tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar esta loucura Dentro de ti Dentro de ti Meu coração Não te enche Não te enche as de amargura Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Pobre coração Para infertar de corais Para infertar de corais Tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar esta loucura Dentro de ti Uma noite Uma noite Para unir-nos Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre Dentro de ti Quem dera ser um peixe Para em teu límpio de um aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para infertar de corais Tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar esta loucura Dentro de ti Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho Na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você Ao meu lado só resta A solidão Como eu fui magoar O meu grande amor Como eu pude esquecer Do amor que me deu Edivaná Amatildaná Amatildaná E aí? Agamenon Pra quem tá sofrendo de amor Ao vivo É Errar Errar é humano Foi eu Quem errei Mas o perdão foi feito Pra quem sabe dar Mas eu tenho a certeza Mas eu tenho a certeza Que no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar Vou voltar para tudo Que era meu Ao cruzar o portão Ao cruzar o portão Lá amor Lá amor Que eu vou sentir você Perto de mim Lá amor Que eu vou rever você E aí? Divaná H menor Errar é humano Foi eu quem errei Mas o perdão foi feito Pra quem sabe dar Mas eu tenho a certeza Que no meu regresso Oh O meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar Vou voltar para tudo Que era meu Ao cruzar o portão Sei que vou chorar Lá amor Lá amor Lá amor Lá amor Lá amor Lá amor Eu vou rever você Meu amor Lá amor Eu vou rever você Eu vou sentir você Perto de mim Lá amor Eu vou rever você Divana H menor H menor Lá amor 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 Zé Rico Aceita minha linda homenagem Grande voz da música sertaneja Ao vivo Fernando Dogo em ritmo de seresta Eu queria ter você no meu caminho Acordar sentir que não estou sozinho Neste quarto Neste quarto Inventar um paraíso Pra nós dois E falar do sonho lindo Que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio Quase não dizer Eu me sinto um passarinho Sem poder voar Eu preciso Gentilmente Me redescobrir Neste teu olhar Eu preciso Da verdade Pra viver a vida Despedida Não vou mais chorar O que eu quero É sentimento Força e coração Quando te encontrar Deixa 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 Esta vontade Dividida Quero estar Na tua Vida Caminhar O teu Caminho Trago Essa Verdade Quase Louca Libertando Um beijo A boca Quando o sol Amanhecer Gravando tudo ao vivo Meu grande amigo irmão Meu parceiro Moreno dos teclados Tamo junto meu pai Que Deus te abençoe sempre Com muita saúde Ao vivo Eu queria ter você No meu caminho Acordar Sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar Um paraíso Pra nós dois E falar Do sonho lindo Que ficou Depois Do nosso amor Apesar Do teu silêncio Quase não dizer Eu me sinto Passarinho Sem poder voar Eu preciso Gentilmente Me redescobrir Neste teu olhar Eu preciso Da verdade Pra viver a vida Despedida Não vou mais chorar O que eu quero É sentimento Do seu coração Quando te encontrar Deixa esta vontade Dividida Quero estar na tua vida Caminhar O teu caminho Trago esta verdade Quase louca Libertado Um beijo A boca Quando o sol Amanhecer Que quer Do seu coração Seja 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 Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando toco os teus lábios giram o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar, numa noite que jamais vai esquecer Você existe e eu vou me entregar, e o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda é bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda é bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda Cinderela É o Fernando Dogô falando de amor Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando toco os teus lábios giram o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar, numa noite que jamais vai esquecer Você existe e eu vou me entregar, e o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda é bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda Cinderela Marivãozinho nas teclas Marivãozinho nas teclas Marivãozinho nas teclas Um conto de fadas E um carpinteiro Sozinho sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Marivãozinho nas teclas 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 Amava a princesa, mais linda da terra Mas tinha certeza, que nada era pra ela Diga meu benzinho, se você me amaria E com todo carinho, comigo casaria E mexe, e mexe Assim tá gostoso Chama Fui